Befeito, fala pra gente dessa comemoração hoje da Catedral da Sé, honraria de presente de aniversário para o Dom Odilo da Medalha Anchieta, uma noite de festa e de celebração, né? Uma noite de festa e de celebração. Hoje, gente, nós temos três ações em uma só. Comemorar os 70 anos da nossa Catedral da Sé, fazer esse gesto super importante da cidade de São Paulo, homenageando nosso arcebispo Dom Odilo Scherer, também a nossa vereadora Edir Salles entregando aqui o título ao Dom Odilo. É um motivo de muita alegria a gente reconhecer esse trabalho tão importante, tão fundamental para a nossa cidade, tanto de evangelização como desse trabalho da liderança de ações sociais da nossa Igreja Católica, que o nosso arcebispo coordena aqui na região que compete a sua área de atuação. Então, como prefeito de São Paulo e como católico praticante, eu fico ainda mais feliz ainda de poder participar desse momento histórico e marcante para a nossa cidade. Boa noite a todos. Uma alegria enorme para cada um de nós estarmos aqui, dessa ação que tem três atos acontecendo simultaneamente. O nosso Dom Odilo recebe aqui o título de cidadão e a medalha de cheta, aprovado na Câmara Municipal, com a iniciativa da vereadora Edir Salles, com a memoração dos 70 anos da Catedral da Sé e os 75 anos do nosso querido Dom Odilo. Então, a gente conseguiu, no único momento, ter três ações importantes. Queria aqui cumprimentar essa pessoa que cada um de nós respeita tanto, gosta tanto, ama tanto e ter muita consideração do seu trabalho de evangelização, do seu exemplo que é para a nossa igreja, para a nossa sociedade, nosso homenageado, nosso aniversariante, nosso cardeal Dom Odilo Scheller, nosso arcebispo, metropolitano de São Paulo. Então, aqui o Dom Edgar, arcebispo maronita do Brasil, também nos acompanha aqui. Muito obrigado, Dom Edgar. Nossos bispos auxiliares, Dom Carlos Lema Garcia e Dom Edilson de Souza, muito bom estar aqui com vocês. Padre Luiz Baronto, nosso querido Padre Baronto, da cura da Catedral da Sé, que cuida com tanto carinho daquela Catedral, com os demais padres. E está aqui o nosso querido Gilberto Cassado, secretário de Estado de Governo, representando aqui o nosso querido governador Tarcídio de Freitas. Eu estava com ele até agora há pouco, pediu para que transmitisse, por bom tiro para todos vocês, um grande abraço, fraternal abraço. Não pôde estar aqui por uma questão de agenda, mas pediu para transmitir a vocês o abraço. Nosso deputado Rogério Santos, deputado estadual, também Rodrigo Goulart, nosso querido vereador, cumprimentando já e parabenizando pela reeleição. Nossa vereadora Edir Salles e Nunes Peixeiro, também os vereadores eleitos aqui, o Murilo Lima e Amanda Vitorazo. Cadê o Murilo? Vem ali. Cadê a Amanda? Está aqui. Amanda, segunda-feira, vai fazer uma caminhada curta de São Paulo até nosso santuário de Aparecida. Boa caminhada, a sua caminhada, olha aí por nós. Por estar aqui o nosso secretário Henrico Mizar, em nome de ele cumprimento de todos os nossos secretários. Também temos alegria e privilégio de termos aqui nossos conselheiros do Tribunal de Contas do Município, Ricardo Torres e Domingos de Sey, que será o novo presidente do Tribunal de Contas do Município. Ambos também, comum conosco, do prazer de sermos católicos praticantes, muito sucesso. Nossos magníficos reitores, Karen, do Centro Universitário Assunção, e o Wagner Bernal, do Centro Universitário Feio. Deixar um cumprimento especial aqui para a nossa orquestra experimental de repertório do Teatro Municipal de São Paulo, sob a regência do maestro Wagner Polistuk. E a cada um de vocês que fazem presente nesse ato tão importante. Olha, Dondinho. Eu, durante o período que eu fui vereador, eu fui vereador durante dois mandatos. Eu queria, nesse momento, me referir ao senhor, serei muito breve, mas eu queria fazê-lo em forma de testemunho. Durante os dois mandatos que eu tive como vereador, fui vereador com a vereadora Edir Salles, fui vereador com o vereador Rodrigo Goulart, nós tivemos muitos momentos onde era necessário um diálogo do Poder Legislativo com a nossa igreja. E todas as vezes, a gente ia lá até a casa do Dondinho, normalmente muito cedo, tomar um café e comer uma bolacha de sal e, às vezes, uma bolacha de maisena. Mas o escutar, o escutar, sempre com aquele jeito dele, muito inteligente, muito acima da média, mas do escutar e de nos orientar. Me lembro muito bem, Dondinho, em 2015, quando discutíamos o Plano Municipal de Educação, que foi um momento muito delicado para todos nós, se discutir a questão da elaboração do Plano Municipal. E, no ano que vem, passam-se os 10 anos, eu vou estar enviando para a Câmara o Plano Municipal de Educação. Vocês podem ter certeza que não vai ter nada daquilo que a gente enfrentou em 2015, e isso ainda não vamos deixar ninguém colocar nada que nós não queiramos no nosso Plano Municipal de Educação. E, ao falar do Dondinho, essa pequena mensagem, esse pequeno testemunho, porque o que a gente quer do nosso pastor, que vai, que cuida de nós, ovelhas? Alguém que nos direcione, que nos cuide. E esse sentimento que eu tenho, eu tenho certeza que cada um de vocês. Então, Dondinho, eu acho que o sentimento melhor que a gente pode externar ao Senhor é a gratidão, por tantos anos, tanta dedicação, por ter cuidado da nossa Arca de Ossésio, estar cuidando. E vem a comemoração dos 70 anos da nossa Catedral, que está ali, muito próximo do Marco Zero, que tem muito a ver o Marco Zero com a nossa Igreja, tem muito a ver o Marco Zero com aquilo que a gente fala da nossa Catedral. O início é da onde a gente passa a caminhar, é da onde a gente vai passar a poder ampliar. E foi assim a cidade começou ali e foi ampliando. Nossa cidade fundada lá em 1554, 470 anos, a nossa Catedral comemorando os seus 70 anos. Eu fico feliz demais de poder estar aqui nesse momento como cidadão, como cristão e, pela glória do meu querido Senhor Jesus Cristo, como prefeito de São Paulo, participando desse momento do aniversário do nosso arcebispo, do nosso querido cardeal, da memoração dos 70 anos da nossa Catedral, que é o Marco para nós e também nesse momento importante que o Dom Guilherme recebe aqui, esse título que vai ficar gravado, né? Ad Eterno, os anais da Casa do Povo, que é a Câmara Municipal de São Paulo. E só para concluir, eu queria, nesse momento, deixar aqui, só para ficar na nossa lembrança, e registrado os nossos bispos que tiveram aqui, ou melhor, vou até economizar o tempo. Eu vou direto aos nossos arcebispos, porque primeiro tínhamos bispos, depois os nossos arcebispos. Primeiro, de 1908 a 1938, Dom Duarte Leopoldo de Silva, que por uma coincidência, Dom Dilo, foi justamente o nome da escola pública que eu estudei. Eu estudei na escola pública chamada Dom Duarte Leopoldo de Silva, que foi o nosso primeiro arcebispo. Depois, Dom José Gaspar da Fonseca de Silva, de 1939 a 1943. Depois, o terceiro, Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, de 1944 a 1964. Depois, Dom Agnello Rossin, de 1964 a 1970. Depois, Dom Paulo Evaristo Arnes, de 1970 a 1988. De 1998, desculpe. Depois, Dom Claudio Humis, de 1998 a 2006. E, atualmente, nosso querido Dom Odilo Pedro Scherer, desde 2007. Eu só fiz questão de fazer a leitura, para a gente poder ver a relevância e a capacidade de trabalho para a evangelização, para levar a nossa igreja católica para cada canto dessa cidade, para cada rua, para cada cidade, para cada pessoa, as pessoas muito relevadas. Então, Dilo, Deus te abençoe muito, 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 muito. Muito feliz de poder estar aqui nesse momento de comemoração dos 75 anos, também dos 70 anos da nossa Catedral da Sé e que o Senhor nos dê ainda muitas alegrias com o Seu trabalho, dê muitas alegrias com o Seu direcionamento, que o Senhor possa continuar com essa energia, com toda essa saúde. Eu fico vendo o Senhor, a gente fez tantas caminhadas ali para a Sé, tantas procissões aí, uma energia enorme. O Senhor é uma grande referência para nós. Parabéns, Deus abençoe e muito obrigado por ser o nosso artemispo, o nosso pastor e nos conduzir. Deus abençoe e abraço.